A noite sonhei contigo A noite sonhei feliz Soñaba que me abrazaba Ai que feliz de sentir A noite sonhei contigo A noite sonhei contigo E aquele sonho de anoche Foi o recuerdo que doce Que bonito, que bonito, que bonito amor É o que eu sinto, que é o que eu sinto De todo o meu coração Eu quero um besito, eu quero um besito Besito de meu amor Para que esta noite, para que esta noite Se ve a realidade A noite sonhei contigo Para que esta noite, para que esta noite Se ve o seu sonho de anoche Eu quero um besito, eu quero um besito Eu quero um besito, eu quero um besito Eu quero um besito, eu quero um besito